Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Meus amigos, deixa eu explicar para vocês Vamos ter mais um encontro com Deus Cada encontro que a gente tem É uma oportunidade para a gente aprender mais daquele Que é manso e humilde de coração E ao mesmo tempo é o Todo-Poderoso Deus Quando Jesus ressuscitou Ele marcou o encontro com os discípulos em Nazaré Estiveram que caminhar até lá Por que não fez o encontro de Jerusalém? Pergunta a ele, eu não sei Ele é senhor e sabe o porquê A gente não tem que ficar questionando os atos de Deus Ele sabe tudo perfeito E tinha umas 500 pessoas ali Que foram convidadas por ele E viram pela última vez E viram ele subir aos céus ali Uma nuvem ocultar E ele prometeu que voltaria Deu missão à igreja E quando o povo que estava ali Veio para Jerusalém Ele então batizou eles no Espírito Santo Mas tiveram que ficar muitos dias Na presença de Deus Sempre tem essas coisas com Deus Ele tem que nos preparar A pessoa às vezes quer uma libertação E muitas vezes ela consegue Era crucial que se não fizesse Ela ia embora Deus vai e faz Mas o certo é você aprender um pouquinho Em seguida você será abençoado João 8,31 Ele disse Se vós permaneceres na minha palavra Então tem que aprender E depois permanecer Não em toda a Bíblia Porque ninguém tem condição de saber toda a Bíblia Mas naquilo da Bíblia Que você entendeu Que passou a ser revelação para você Se vós permaneceres na minha palavra Verdadeiramente sereis meus discípulos E disse E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Às vezes a pessoa viveu uma vida longe de Deus Nunca soube Era muito religiosa Mas não entendia nada E não vai receber a bênção Mas tem que prestar atenção Agora pode ser Que em uma reunião como essa Deus já vem fazer tudo A gente fica na presença dele Ele vai ensinando a gente E ainda vão ser abençoados Por falar em fazer festa O Fernando Lima está com as músicas novas Pessoal Ante ontem ele cantou aqui Dois cultos atrás Ele cantou aqui Esse é o programa de quarta-feira Então ele cantou Uma música tão bonita E por falar Programa de quarta-feira O pessoal do Irajá no Rio Nessa quinta-feira Nove da manhã Eu vou estar com vocês É o feriado Na Monsenhor Félico Mil cento e vinte Nove da manhã Duas da tarde Eu vou lá Para a região dos lagos Araruama Para fazer uma reunião Na vida Brasil Quatrocentos e cinco Dezessete horas Eu estou de volta Para o Rio Vou passar em Alcântara No viaduto Ele tem a nossa igreja E vamos ter um culto maravilhoso Às dezessete horas Em nome de Jesus Fernandes Hoje você tem outra canção Que canção é essa? Essa é a canção Na graça de Deus Você continua na graça? Sempre na graça de Deus E graça igreja Que bom Tá bom E às vezes tem gente Sem graça Mas tem o dia da caça O dia do caçador O dia do cantor E o dia do autor da música É, pois é Dá uma palinha para nós Quem veio aqui para adorar O poderoso Deus Quem veio aqui para exaltar Eu O grandioso Deus Quem veio aqui para adorar Ah, fica de pé Vamos fazer uma festa Essa é boa Eu já conheço a música Mais ou menos Então você vai agora Aplaudir a Jesus E se alegrar com Deus Chora lá na palma da mão De Deus Quem veio aqui para adorar Diga amém É nóis, hein Venha para cá Para adorar Para louvar Para exaltar Olha aqui, ó Quem veio aqui para adorar O poderoso Deus Quem veio aqui para exaltar O grandioso Deus Quem veio aqui para buscar A base desse Deus Pode vir, pode vir Que é de graça De graça na graça Na graça na graça Na graça de Deus É na graça de Deus Onde eu busco e recebo Quem veio aqui para exaltar O grandioso Deus Quem veio aqui para buscar A base desse Deus Pode vir, pode vir Que é de graça De graça na graça Na graça na graça Na graça de Deus É na graça de Deus Onde eu sinto a presença É na graça de Deus Minha fé só omita É na graça de Deus Onde eu busco e recebo Da parte de Deus É na graça de Deus Onde eu pulito O glória É na graça de Deus Onde eu tenho glória É na graça de Deus Minha vida mudou Graças ao Senhor Levanta a mão agora, Senhor Quem veio aqui para adorar O poderoso Deus Quem veio aqui para exaltar O grandioso Deus Pode vir, pode vir Que é de graça De graça na graça Na graça de Deus O poderoso Deus Quem veio aqui para exaltar O grande Deus Quem veio aqui para buscar A base desse Deus Pode vir, pode vir Que é de graça De graça na graça Na graça Na graça de Deus Joga lá na palma da mão o povo de Deus É na graça de Deus Nós temos vitória Vem receber vitória Na graça Obrigado Deus Tudo de graça É na graça de Deus Onde eu fiz meu presente É na graça de Deus Minha fé só aumenta É na graça de Deus Onde eu busco e recebo Da parte de Deus É na graça de Deus Onde eu pulo e dou cloro É na graça de Deus Onde eu fiz minha vitória É na graça de Deus Minha vida mudou Graças ao Senhor Joga lá na palma da mão Quem veio aqui para adorar O poderoso Deus Quem veio aqui para exaltar O grandioso Deus Quem veio aqui para buscar A face desse Deus Pode vir, pode vir É de graça, é de graça Na graça, na graça, na graça De Deus Joga na palma da mão O poderoso Deus Quem veio aqui para exaltar O grandioso Deus Quem veio aqui para buscar A face desse Deus Pode vir, pode vir É de graça, é de graça Na graça, na graça, na graça De Deus Pode vir, pode vir É de graça, é de graça Na graça, na graça Na graça de Deus Jesus Glória a Deus Pode sentar, pessoal Olha, nós estamos com dois estudos Essa semana O primeiro É sobre o rei Saúl E o Davi Que ainda não era rei Mas seria Você sabe que o Saúl Ficou com inveja de Davi Esse homem tentou matar Davi, pessoal Olha, ao invés de se alegrar Ele era o rei Então tinha que guerrear Contra as nações Quem levava? Davi Que era usado por Deus Davi dava uma coça No pessoal que queria estragar A vida deles Do povo de Deus Aí quando vinha O pessoal ia encontrar o Saúl Porque ele era o rei E vinha todos felizes Mas aí as mulheres Fizeram uma coisa Que ele não gostou E ali começou tudo Ela não foi a causa Ele já estava com o coração mal Diz assim Primeiro Samuel Dezoito Versículo Meia dúzia Sucedeu porém Que vindo eles Quando Davi voltava De ferir os filisteus As mulheres de todas As cidades de Israel Saíram ao encontro O rei Saúl Cantando E em danças Com a Dufis Com alegria E com instrumento de música E as mulheres tangendo Respondiam umas às outras E diziam Saúl feriu os seus milhares Porém Davi Os seus dez milhares Olha a atitude de Davi Graças a Deus Devia ser né Deus levantou um herói aqui Agora não vamos ter problema Com os inimigos Esse homem é valente E tal Que nada O Saúl se enchiu De raiva De ódio De vergonha De tristeza De inveja E diz assim Então Saúl se indignou Muito Não foi pouco não E aquela palavra Pareceu mal Se aos olhos E disse Dez milhares Deram a Davi E a mim somente milhares Na verdade O que lhe falta Se não reino Tinha que dar pra ele Só centenas Ou dezenas só Porque ele não fez Quem fez a guerra Era o Davi Que levava o povo Tinha estratégia Divencia Então a mesma coisa Se essa música Não é minha De quem é essa música? Irmão Ribeiro Então é meu primo Eu sou Ribeiro Soares Pronto E a minha família Levei de Minas Pro Espírito Santo Quem sabe Tem um braço nosso ali Bom E que Deus abençoe ele Então eu tenho que ficar feliz Que fez a música Ah não Minha não pode As outras não são minhas não E quem é o autor dela? O Espírito de Deus Eu não faço nada Ele que inspira Eu escrevo E graças a Deus Por isso Olha Veja agora aqui E desde aquele dia Em diante Saúl tinha Davi Insuspeita Ah Ele vai ver O que vai acontecer com ele Olha que coisa triste Aconteceu isso No meio do povo De Deus Irmão A Bíblia diz Dá um recado Para nós Sede santos Porque eu sou santo Nós não podemos deixar maldade Inumentar no coração Nenhum traço de pecado Nenhum desejo Se deixarmos Nós vamos pagar caro com isso O demônio entra e destrói E aconteceu Peço atenção Ao outro dia Passaram os seus dias Davi Era genro do Saúl Quando ele acabou com Golias Tinha uma promessa Que quem fizesse isso Ia ser genro dele Mas você vai aprender uma coisa Que o Saúl não era Como se diz Flor que se cheira Não Mas não é agora Vai mais na frente Agora já tem mais Já tem coisa forte aqui E aconteceu outro dia Que o mau espírito Da parte de Deus Se apoderou de Saúl Porque ele estava Com ódio no coração Irmão Não fique com ódio no coração Não esconda pecado Se livra do pecado Não deseje fazer nada De maldade contra ninguém Respeita o lar do próximo E da próxima também Porque quando dois se casam Homem e a mulher Que a Bíblia diz Eles se tornam dois Num só corpo Tem um corpo espiritual Que Deus abençoa Ai da terceira pessoa Que quiser entrar ali Que entrar Vai ter problema Ai diz aqui o seguinte Que o mau espírito Da parte de Deus Porque Deus permitiu Quando é assim Não quer dizer que Deus Tem espírito mau Não tem É quando ele permitia Ele avocava para si A responsabilidade Que ele permitiu Mas permitiu Porque o Saúl Estava no erro Se apoderou de Saúl E profetizava No meio da casa Começou a profetizar lá E Davi tangia a harpa Com a sua mão Como de dia em dia Sempre fazia isso lá Quando o Saúl Estava perturbado Davi tangia a harpa O demônio saia Mas aqui o Saúl Estava procurando Matar o Davi Como de dia em dia Saúl Porém tinha na mão A lança E Saúl Atirou com a lança Dizendo Encravarei Davi A Davi na parede Porém Davi Se desviou dele Por duas vezes Saiu fora E temia Saúl a Davi Porque o Senhor Era com ele E se tinha retirado De Saúl E por que Deus retirou? Por dois motivos Que ele mentiu Para o profeta Samuel E foi apressado Em fazer E o Samuel disse Olha Deus já tirou o reino De você Já rasgou Ele ia completar Quarenta anos de reinado Mas tem gente Que com o tempo Em vez de ficar melhor Se vendo a Deus Fica relaxado Já não ora mais Já não se consagra mais Não é preciso Não é preciso Quem falou isso? O demônio Porque a Bíblia diz Para a gente orar Sem cessar Estar sempre buscando a Deus Orar sem cessar Não é ficar mirudo Não Houve a necessidade De sentar na presença de Deus Deus Eu vou resolver esse caso Com o Senhor Eu não aceito essa situação Reverteu O que eu recebi Deus Como é que pode isso? Eu vou me levantar E vou subjugar Essa força maligna No teu nome E começa a buscar Deus para aquilo Mas tem uns que Ah, estou cansado Parece que Deus Não gosta da gente Quando a gente envelhece Deus não tem para ele Mocidade Nem infância Nem idade adulta Nem velhice Deus é o mesmo de sempre Nós sim Somos temporais Aqui no mundo Mas o nosso espírito Não tem esse negócio De infância Mocidade Idade adulta Velhice e morte O espírito nosso Nunca morre Do jeito que A pessoa morre Ela vai continuar Para sempre Vivendo Se ela não aceitou Jesus Não se livrou Do pecado de Adão E dos seus pecados Ela vai então Para a perdição Vai para o lago Que arderá Com fogo e enxofre Essa é a missão nossa É pregar a boa notícia Mas se ela aceitou Ela vai para o céu E de lá Nunca vai sair Daqui a trilhões Trilhões de anos Ela está no mundo Da perfeição Quanto que não quis Estar no mundo Do sofrimento Para que fazer Coisa errada Tem gente Que os filhos Estão na igreja Mas ele está No pecado sujo De sempre Acorde Deus está falando Com você Antes seja tarde Você é uma pessoa Tão inteligente E vai ficar Tocando para o demônio A eternidade toda Lá no meio De sofrimento Com loucura O lar Que arderá Com fogo e enxofre Que até o próprio inferno Vai se jogar lá Para ser atormentado Aí Saúl então Quis matar Davi Não vamos parar por aqui Amanhã tem mais um pouquinho Dessa novela De estudo aqui Daqui a pouquinho Tem outro estudo Nós vamos agora Ver como é que foi Belo Horizonte Nas reuniões que eu fiz lá No domingo passado E na segunda-feira Por favor Belo Horizonte Minas Gerais A Igreja da Graça Na capital mineira É o ponto de encontro Com a bênção Hoje só vai haver bênção De Deus aqui Você vem no lugar certo Uma missionária Eu não entendo nada Do evangelho Que bom que você não entende Você vai poder aprender Dentro da palavra de Deus O que é verdade No momento da palavra O missionário ensina Como devemos exercer Nosso direito de rei Em Cristo Eu sou rei Eu vou tomar posse da coisa Eu vou conseguir Irmão, não tem batalha Que você não consegue Você pode estar com câncer Se você é de Deus Deus, eu estou aqui Nosso pecado Eu vou me arrepender Eu vou procurar Quem eu ofendi Eu vou pedir perdão A essa pessoa Eu vou andar de joelho Em cima de caco De vidro E arame farpado Mas eu não vou carregar Esse mal O Senhor vai ser glorificado Você passa a crer em Deus A buscar a Deus Você vai ver o que Deus Vai fazer na sua vida O missionário chama à frente Todos aqueles Que sofrem com problemas Nas pernas Encorajada Graça Maria Exerce o direito De rainha em Cristo E toma posse da bênção Vai andando Vai tomando posse da bênção Agora O resultado da fé dela E de outros Você acompanha agora Seu nome é qual? Graças Maria Graças É no plural? É no plural E o que estava acontecendo com você? Graça no joelho Então estava invertido Porque você é graça E tinha desgraça Pois é, tinha Mas agora eu não tenho mais Como é que você estava andando Graças? Eu andava assim Arruma o corpo Porque você é mulher bonita Vai andando na mão Vai andando Vai andando na mão Vai andando Vai andando Valdivino Valdivino O que você sofria? Estou com problema no joelho Desgaste de joelho Quanto tempo? Tem mais de 20 anos Custei chegar aqui Como é que você chegou andando aqui? Como é que você chegou andando aqui? Imita pra mim Assim? Jesus curou? Graças a Deus Então graças a Deus Vamos andando Vamos andando Você pode jogar futebol Valdivino Deus não é lindo, pessoal? Esse dia eu tive um problema na coxa Que eu não aguentava andar E aí eu determinei de vir Que eu não estou dando conta de andar Eu sento só Faz na hora que eu vou levantar Eu rasto Agora como você chegou andando aqui hoje? Assim, ó Assim só chegou É Então anda normal agora Aí, pessoal É outra E agora? Não tem Não tem mais Pode ir lá Ir na O que Jesus fez? Curou O que? A coluna Desgaste de joelho Já tem mais de 30 anos que eu tenho esse problema Andar como é que era? Cando Imita É É assim Eu não Desse jeito Agora Anda normal em nome de Jesus Binda de Jesus Sou Binda Vai, filha de Deus Mais de 30 anos, pessoal É só Cristo pra fazer isso Geralda O que você sofria? É Dor na coluna E essa perna ficou com sequela de ABC E aí você andava mancando É Imita como é que você chegou andando aqui hoje Assim Agora põe O carro Ela tava tão ruim Que nós desceu Ela do carro Vocês pegaram ela no braço? Já sei Ela ainda vem Ah, meu Deus Eu tô dependendo do outro Assim Não É onde adianta a ver Você já conhecia ela? Já é da nossa igreja Põe ela no ombro aqui Vai embora Vai embora sozinha Vamos aplaudir isso Nosso Senhor, irmãos Ele é bom Ele não falha nunca Agora é o segundo estudo É Provérbios capítulo 4 Eu já fiz o versículo 11 e 12 Que eu vou ler Pra estudar o 13 com você Se der Eu vou no 14 Também No caminho da sabedoria Te ensinei Presta atenção Não tem uma pessoa Que se converte Que Deus não ensina No caminho da sabedoria Às vezes a pessoa Não quer aprender A pessoa A pessoa Não se acha digna E nem quer Ah, não quer saber disso não Ele quer te dar O caminho da sabedoria Quer te ensinar Como é Que você se torna Bem sucedido E continua E pelas carreiras direitas Te fiz andar Deus só tem carreira direita Pra você caminhar Por elas andando Não se embaraçarão Os teus passos Então nós desprezes Você não vai ficar Embaraçado na vida Tem gente embaraçado Porque desprezou O que Deus falou E foi fazer o que o inimigo queria Sai fora dessa E que mais aqui E se correres Não tropeçarás Precisou de correr Pode correr Que você não vai tropeçar Às vezes a benção Está indo embora Você desperta Vou buscar E você vai conseguir Agora matéria nova Pega-te a correção E não a largues Quando Deus lhe corrige Que o seu comportamento Não está bom Pela palavra Pega aquilo Fala Deus Me perdoa Me muda Porque ele não ia falar Uma coisa com você Que ele já não providenciou A mudança Já não providenciou O poder Para você se livrar Daqueles Daquela coisa Errada Que você se meteu Nela Pega-te a correção E não a largues Guarda Por que missionário? Diz aqui Porque ela é a tua vida Deus não ia me corrigir A toa Se eu não estivesse Me desviando O que eu tenho que fazer? Pegar essa correção Porque ela é a minha vida Eu estava me afastando Deus Qualquer hora dessa Ele estava desligado E aí Não Mas Deus é bom Deus é pai No último dia Vai se lembrar de mim Vai Você o abandonou Para lhe dar a condenação A gente Cada dia Que sentia uma coisa de Deus Que ele chamou a atenção Deus está me corrigindo Senhor Agora Eu vou fazer isso Eu era Sou de Jesus Desde os seis anos Eu era rapazinho Na minha igreja No Rio de Janeiro Eu sou capixaba Mas fui mudar Mudei para lá Ao 16 Nós estávamos conversando No escritório do pastor Uma senhora Que é a secretária dele Mas dois rapazes E eu era De Bíblia mesmo Aí Na minha terra Tem um costume Quando mata porco Fazer um chouriço Com o sangue do porco Faz com erva doce Eu fui desmamado Com isso E gostava Mas a Bíblia Condena Comer sangue Não fazer transfusão Mas ela condena Não sei se toda doença Está no sangue Por isso que o médico Manda fazer exame de sangue Para ver Eu não sei se é por causa disso Eu sei que estavam conversando E surgiu essa ideia Eu fiz Ah não Negócio de choro Esse fanatismo aí Que não pode comer Um chouriço Vocês estão enganados Você não sabe O que é um chouriço Eu lembro da secretária Até hoje Já está com Jesus Há muitos anos Já era uma senhora Dobre de idade Que eu tinha Eu tinha vinte e pouca Ela estava Quase cinquenta Já era assim Suárez Você come chouriço Hum Não vem que esse fanatismo não Tá Ela falou Se você quer na Bíblia Principalmente no Novo Testamento Então abra por favor Atos 15 28 e 29 Ficaram quatro coisas Que nós temos que evitar Aí uma delas é O sangue Quando ela falou Eu li E aí Suárez Senhor Deus Perdoa-me Não vou comer mais Na hora Eu vou brigar com Deus Se Ele falou Depois você lê As quatro coisas Que nós temos que observar Então Ele está dizendo aqui Olha Pega-te a correção Na hora Deus Não alargue-se Irmão Nunca mais eu quis comer Voltei na minha terra Teu um choricinho bom Aí eu falei Não A Bíblia proíbe Eu não vou comer não Mas por que? Está escrito aqui Aí saí fora E Pega-te a correção Largue-se Guarda Porque ela é a tua vida Deus corrigiu você Você estava desviando Aquilo ali Vai te colocar No caminho de novo Na presença dele E aí Você vai ser abençoado Agora eu quero fazer A oração Para as pessoas Para as pessoas Que estão muito ruins Como o rapaz Diz ali Do joelho Quem aqui Tem problema Do joelho E gostaria Que Deus curasse Você Problema Vamos dizer Na perna toda Do quadril Até a solta do pé Principalmente no joelho Vem aqui A frente Que eu vou orar Também pode ser Na coluna E nos braços Que é a parte óssea Aí Que você está Eu estou andando mal Agora se você demorar Não vai dar tempo não Tá pessoal Quem quer Vem logo Que eu já vi Que esse negócio Ficar insistindo Com a pessoa Depois não tem nada De cura A pessoa não quer Depois ela vem Para tentar Que não tem nada De tentar Que vem para receber É isso que eu quero Que você venha Você em casa Se aproxime do televisor Aí da sua casa Tá na mídia social Fica de fronte Aí desse celular Seu Ou do computador Que Deus vai abençoar você Nós temos Tudo jeito A pessoa participar Do nosso programa Agora Então agora Eu vou preparar Quem já está de pé Vem aqui Quem não ficou de pé Não fique mais Que não vai dar tempo Agora O que está de pé Pode vir Que eu espero Está de pé Significa que você já tinha Já estava a caminho E vai chegar Quem está aqui Não fica olhando para o chão Não Olha para mim aqui Eu gosto de fazer Uma comparação Pessoal Com o religioso Na igreja O religioso no cemitério O celular não fala de Deus Não fala nada Mas quando ele vê Que o amigo dele morreu Ele fica assim Ele é um bravo Qualquer coisa Mas fica com medo tremendo A coisa ali O religioso Chega aqui E faz assim Não, não é para orar agora Agora é para receber a benção Eu vou lhe explicar Eu vou invocar Deus sobre a sua vida Isso é muito forte Vou pedir a ele Para passar e lhe curar Aí compete a você Crer Você não pode Mexer o joelho Eu vou ensinar a você Daqui a pouquinho Como você começa E Deus vai abençoar Deus há de tocar em você Em nome de Jesus Aí pode deixá-la por aí perto mesmo Não precisa chegar bem para cá Não Já fez um sacrifício aí Mas Deus vai abençoar Não é para o sacrifício Vamos crer agora Que Deus vai abençoar a senhora Tá bom? Fica firme agora Amém? Deus vai abençoar a senhora Ali é a televisão Aqui está ao vivo Então vou orar agora Irmãos Curve a cabeça e feche os olhos Diga assim Senhor Deus Em nome de Jesus Eu venho a ti Para ser curado O meu mal O meu mal É este Agora baixinho Fala para Deus Ninguém precisa ouvir Só você e Deus Ele vai ouvir você agora Nem eu preciso ouvir Agora eu vou usar o poder Que Deus me deu Creia Porque ele vai passar Sobre você agora Ó Senhor Deus Criador dos céus Da terra E deste imenso universo Em nome do Senhor Jesus Eu venho a ti Para desfazer este mal Que está na vida dessa pessoa Eu vou exigir a saída do mal agora Eu vou dizer Você vai embora Você vai largar este homem Vai largar esta mulher O espírito de doença Você agora está nas minhas mãos E eu te amarro Em nome de Jesus Você que está na coluna Com hernia de disco Com tortura Cifose 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 Eu vivo morrendo de dor Eu vivo morrendo de dor nas costas Pois em nome do Senhor Jesus Eu ordeno De onde eu falei De qualquer pai do corpo Dessa pessoa Em nome de Jesus Sai desta vida E você diz E você diz Eu creio Obrigado Jesus Agora olha para mim aqui Deus vai fazer Eu vou ensinar você um trabalhinho agora aqui Para você mexer com o seu corpo Você vai começar a mexer Igual aqui Joelho direito para cá Joelho esquerdo para dentro Vai fazendo Vai fazendo Sem tirar o pé do chão Tem as pessoas que estão mais duras Aí vai fazendo mais agora Vai fazendo mais Isso Agora já pode tirar Levantar o calcanhar Pode levantar o pé Vai fazendo Vai soltar e agora Deus vai subir uma energia Do seu joelho para cima agora Que vai chegar até lá no braço Até nos ombros agora Isso Para a glória de Deus Em nome de Jesus Mas faz mais Faz mais Tem gente que está meio preguiçosa Tem que levantar Você olha para o missionário E vê como é que eu estou fazendo Ó Ó Tem que fazer Tem que levantar Isso é importante E tem gente aqui que já está liberada já Ó glória a Deus Agora faz o seguinte Olha para você agora E vê Saiu o seu mal já Ou o nome de Jesus Missionário Soltou Eu estou levantando o joelho Quem soltou Levanta a mão assim Para o céu Uma, duas, três O que você já tinha aí? Isso aqui tem 20 anos Que eu estava com doença Dor no joelho Que ele ficava travando E agora? Agora estou bem Graças a Deus Amém Estou muito bem E ele pedia só de caminhar De alguma coisa ou não? Caminhar Eu estava bem Mas é para fazer assim Agachar Não conseguia? Não Agora está livre E você amiga? Oh missionário Eu quando Assim minha perna O pé né Estava um pouquinho dormente De manhã E as minhas costas E também Ficou aqui um Não sei se foi assadura Aqui um pouquinho No meu seio Ficou um negocinho vermelhinho Aí eu estou orando E passando o óleo Em nome de Jesus E agora passou A dor É Assim Do joelho É A perna O pé É E as costas Parece que tem assim O negocinho que anda É Agora está livre Assim que nem umas formiguinhas Sabe Coçando Aí está arrependido Jesus passou Foi no formiguinho E foi embora Glória a Deus Você foi o que irmã? O meu também foi É o joelho Tem uns 15 dias Que esse joelho Estava inchado E estava doendo Quando eu vim Vai fazendo Falei para a irmã Que veio comigo Eu falei Nossa O meu joelho Está inchado E hoje eu vou buscar A minha bênção E eu estou Estou levando Estou levando Minha bênção E agora Agora sumiu Amém Deixa eu falar com ela Melhorou aí? Melhorou Graças a Deus O que você tinha aí No joelho? Eu não aguentava Andar Com o pé do corpo Se joelho aqui E agora? Sai andando agora Agora eu vou confiar Que eu estou Não, pode confiar E andar Eu vou pedir um pastor Para ficar atrás da senhora Só não vai cair não Se precisar Ele segura a senhora Esse homem é forte Essa menina Que era surdo e mudo Amém Deixa agora Dá uns passos Vai dando uns passos Vai dando Em nome de Jesus Isso Vai dando Isso Está conseguindo Vai andando Vai andando Está à frente Está à frente É emocionante pessoal Vai andando irmão Qual o nome da senhora? Qual o seu nome? Aparecida Aparecida Vai andando Jesus Está te fortalecendo Quanto mais você andar rápido Agora Deus Abençoando Vai esticando o pé Vai esticando Agora eu quero Ser curado do meu pé Que meu pé é dormente Mas é isso aí Que Deus está fazendo agora Aparecida Conta para mim A senhora andava desse jeito Antes? Meu pé é dormente Aparecida Olha para mim aqui agora Dá uma paradinha Olha para mim aqui Olha para mim Estou aqui Aqui na frente Aqui na frente Isso Isso A senhora andava antes assim Igual andou agora? O que está falando? Antes da oração? Olha para mim Antes da oração Só estava andando Igual andou agora? Não, não Estava andando de andador Só de andador É de andador Ou de Ou saia com cadeira de roda Agora a senhora andou Estou andando Então passeia mais um pouquinho Agora que só está bem Vamos lá Vai aí Vai Ah Que coisa linda Aí pessoal O que que o senhor é dela? O que que o senhor é dela? Gerro É gerro? Sim Olha só Olha que coisa bonita Aparecida Jesus está te visitando Irmã Volta agora Vamos voltar Isso Só vai lá para o lugar seu Agora andando tranquila Vai lá para o seu lugar Vai Vai Oh Jesus O senhor é muito lindo Glória a Jesus Aleluia É muito lindo pessoal Vai andando Vai andando Vai andando Para ela já é uma caminhada longa pessoal Quem não andava Jesus amado Só está com quantos aninhos? Do Jesus Quantos anos só tem? Oito Seis Oito, seis Oito, seis Oito, seis Ela Eu pensei que ela ia falar Trinta e oito Igual um amigo que eu tenho Estou cinquenta Oito, seis Então vai Vai andando lá Vai andando Não tenha medo Não tem medo Vamos lá no seu lugar Estou aqui do seu lado Estou aqui do seu lado Ele está aí Para ela é uma grande distância Quem só estava assim É muito lindo É muito lindo Deus é lindo pessoal Obrigado Jesus Fortaleza Aparecida Jesus Renova a mocidade dela Jesus A senhora A senhora que foi Missionária Assim que eu cheguei aqui Que eu olhei para o senhor Olhei Só se eu olhei Eu comecei a sentir uma quintura Com um calosão E eu estava com o meu pé O pé Parece que o osso estava incomodando Quando eu piso Sabe assim no chão Parece que o osso estava Tinha um cravo aí É, parecia E agora? O missionário Glória a Deus Não estou sentindo nada Começando andava Não, eu ando normal Mas ele me incomoda Incomodava Agora não está mais Não, não estou sentindo Glória a Deus E você? Missionária Eu cheguei com dor no braço A hora que começou o culto Eu nem conseguia Bater palma Porque estava doendo Agora a dor passou E as dores na perna também passaram Acabou Deus renovou Aquela ali Quem que foi lá? Eu tenho uma dor nessa perna aqui Que ela persiste, sabe? Um nervo aqui E agora? O que que aconteceu? E agora graças a Deus Passou tudo Sobretudo Não aceita Voltava, chegou atrasado E você? Meio dor na coluna Peguei um peso A semana passada Demais na fila Mas fiquei com dor na coluna E agora? Melhor Ô pessoal Levanta a mão Diga Jesus Obrigado Volta para o lugar de você Daqui a pouquinho Tem mais oração Aplauda Jesus Maestro Vamos à novela Da vida real Por favor Eu era uma pessoa Pervertida Ela vivia num mundo de prostituição Vivia no candomblé Vivia quase todos os dias Minha vida financeira Destruída Não tinha Só trabalhava Para beber Não conseguia ter estabilidade Nada Vivia de fazer bico Em janeiro de 2017 Edson sai de Aracaju E se muda para apropriar Nessa cidade Ele conhece Eliene A gente foi morar junto Mas foi muito ruim no início Porque ele bebia muito Aí se ele ganhasse 30 reais no dia Ele gastava todinho de cachaça Aí a gente brigava Quando eu vim para cá Aqui numa cidade De ter muito emprego Aí meu padre Eu disse Eu vou embora Aí meu padre Acho não Você vai cortar cabelo Você consegue cortar o seu sozinho E fica bom Você vai conseguir cortar o dos outros Foi daí que eu me tomei gosto Colocou um salãozinho Dentro de casa mesmo No início Barbearia Edson Barba Às vezes não chegava ninguém Para cortar o cabelo Às vezes chegava uma pessoa E a minha semana cortando o cabelo Era 250 reais E eu que pagava, entendeu? O aluguel Eu que pagava Porque o dinheiro não dava Aí o dinheiro dele O que ele ganhava Dava para comprar as coisas Dentro de casa Essas coisas E quando não Ele não chegava nem a comprar direito Minha sogra sempre falava de Jesus, né? Quando ele passou Para a casa da minha mãe Minha mãe dizia Edson, por que você não vai para a igreja? Ele não vai mais para a igreja Se vocês voltassem para a igreja Para sair dessa vida Que vocês vivem De cachaça Essas coisas todas, entendeu? Aí ele escutava, né? A família dela é toda cristã Toda ela serve a Deus Na Igreja da Graça Ela também servia Mas só que estava afastada Em maio de 2017 Edson toma uma decisão Passei o dia trabalhando Quando eu chego em casa Que eu fechei a porta da minha casa E subindo a escada Uma voz falou comigo Vá para a igreja De novo falou Vá para a igreja Na terceira vez A voz falou mais forte Vá para a igreja Perguntou para mim Onde era a igreja E fui para o culto Fiquei ali Tudinho Voltei Já voltei diferente já Ela em seguida Veio buscar também ao Senhor E eu voltei, né? Me reconciliei E aí a gente continuou indo A nossa vida foi melhorando Nosso casamento Nosso relacionamento A gente já não brigava mais Vivia em paz Em comunhão Um com o outro Foi bonito A transformação que Deus foi fazendo Na vida dele O meu desejo De parar de beber E a minha libertação Foi mesmo em junho De 2017 Em julho Eu já me batizei Já desci as águas A gente se casou Dia 29 de agosto De 2018 Vivo um casamento Abençoado A gente apresentou tudo a Deus Eu virei dizimista Da casa de Deus Ofertante E patrocinador Deus falou que ia suprir As nossas necessidades Que a gente já estava buscando a Deus, né? Já começou a transformar A nossa vida financeira Aí foi chegando, gente Eu ganhava 250 No meu início Deus multiplicou Triplicou 500 reais Em um dia Para a honra e glória de Deus A minha profissão Dá para sustentar a minha casa E dá para derramar a provisão de Deus Na vida de outras pessoas Com o crescimento da renda Edson e Eliane Alugam um salão Para a barbearia O negócio é abençoado demais Deus está lá Todos os dias Derramando a provisão dele Mudou minha vida Da água para o vinho Eu tinha um sonho Desde pequenininho Que era ter uma moto E aquelas roupas de viagem Que eu sempre gostei Para viajar com minha esposa E Deus me abençoou De uma forma Que eu nem esperava Se ele não tivesse voltado para Deus Se ele não tivesse conhecido Deus Eu não sei Onde era que a gente estava, não Deus bateu na porta do meu coração E eu Abri a porta do meu coração A partir do momento Que eu abri a porta do meu coração Ele entrou e fez morada E até hoje eu estou aqui com ele Irei até o final Em Jesus Irmãos, que coisa bonita Você prestou atenção? Ele trabalhava a semana toda E ganhava 250 reais Agora ganha 500 por dia Dá quase 500 por mês, né? Você vê como é que Deus Começa a prosperar E se continuar Firme Deus mostra ele qual é o caminho Para você é a mesma coisa Não seja rebelde Entregue o seu caminho O Senhor Confie nele O mais ele fará Ele corrigiu você Aceita a correção Porque é só a vida É ali que você vai Prosperar Que vai ser abençoado Chamou você Para ser patrocinador Ele sabe porque Como é que nós estamos No mundo todo Falando de Jesus Não temos nada a ver Com aquele país Nem pensamos em abrir Igreja lá, pessoal Só se Deus mandar E Deus está abençoando Gente É mais gente Teve um culto aqui Com a mulher no mundo árabe Disse Que os amigos Dela Estavam Vai para a internet E vê esse programa Lá não pode falar de Jesus Ela assistiu Pediu oração E Deus deu a benção Para ela Estava cinco anos Casado Não engravidava Logo em seguida Já veio a gravidez E a criança já está aí Glória a Deus por isso Então você tem que tomar Essa decisão sua Se ele chamou você Para ser patrocinador Ele vai abrir as portas Irmãos Eu vou pedir os irmãos Para passar agora A cartela do patrocinador Você pega É de graça Não paga nada Você é chamado Você sentiu o toque Três vezes ele sentiu Vai para a igreja Ele obedeceu na terceira Você preenche aqui Os seus dados E aqui coloca O seu pedido de oração Que eu vou orar Por você Eu vou clamar a Deus E como é que eu faço Para poder ajudar Aqui estão os bancos Você vai lá e deposita Você é livre E tudo que você faz É porque você ama Jesus E você que tem caso Como é que eu pego As informações Nesse QR Code aqui Tem toda a informação Eu não sei pegar Então anote Lotérica Vai em qualquer agência Vai direto ao caixa E diga para o caixa Eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé Convênio 30, 91, 20, 65 Lembrando que esse dia Nós estamos Ditos pagamentos difíceis Que vai até o dia 18 Aqueles maiores pagamentos Mas nós vamos conseguir Em nome de Jesus Nós estamos desesperados Não temos nem desespero De choro Diz assim Deus Não deixa faltar Ele não deixa pessoal Se chama você Bendito seja o Senhor Que está lhe dando Essa benção Em nome de Jesus Maestra Primeira pergunta Por favor Missionário O que significa a expressão Deixe que os mortos Enterrem seus mortos A humanidade está Separada de Deus Está morte espiritualmente Para eles morrer É um desespero Para nós não Se morrer A gente faz uma cerimônia Mas nem precisava Morreu Vai lá e sepulta Porque ele está só o corpo O Espírito já está Na presença de Deus Não tem que chorar Encontrou meu primo lá Diz para ele Que eu perdoei ele Isso não existe pessoal A gente já sabe Com respeito A gente deposita Na terra Quer dizer Para voltar o pó Mas o Espírito Está na mão de Deus Segunda pergunta Missionário Existe um real propósito Em tudo que acontece Em nossa vida? O propósito É que Deus Aproveita as quedas As pessoas Para oferecer Para um caminho melhor Tem gente que só Quando machuca Cai e perde tudo É que lembra Que existe um Deus Até então Ele é o dono do mundo Só quer fazer O que dá na cabeça E às vezes É coisa errada Mas quando vem Uma crise Assim ele pensa Duas vezes Aí a gente entra Com o Evangelho E ele muda Agora vamos abrir O coração Missionário Tenho sofrido Um grande ataque Maligno em minha saúde Sinto fortes dores Nos pés E isso tem conseguido Me parar Em razão disso Busco socorro espiritual Para vencer essa condição E glorificar o nome Do Senhor Deus Preciso de uma orientação Na palavra O que devo fazer? O que você viu aqui hoje É o que pode acontecer Na sua vida Mesmo não vindo da igreja Você mora longe Mas você pode procurar Uma das nossas igrejas Ou até uma outra igreja evangélica A gente não é exclusivista não Quero que você seja abençoado Por Jesus Agora podendo viver Se a aparecida não viesse aqui hoje Ela não teria dado esse espaço Se continuar crendo agora Daqui uns dias A vida dela vai ser normal Em nome do Senhor Jesus Como tantas outras pessoas foram Aí está o segredo Maestro Me coloca agora O momento da nossa TV Aquele testemunho bonito É referente a essas novelas Do mundo aí Que eu era viciado Chegava os dias da tarde No horário da televisão Das novelas Nós assistia Tanto eu como Minha esposa Os filhos E depois eu comecei A assistir a Hit E aí comecei a assistir O programa do Missionário Eu chamo a atenção Porque a nossa TV É totalmente diferenciada Dos outros canais Primeiro porque Não tem pornografia Não tem novela Por isso que eu quis Colocar a nossa TV E aí eu comecei A ler a Bíblia Que eu não lia a Bíblia Eu não tinha conhecimento nenhum E aquilo ali Me motivou Para mim ir para a igreja E hoje eu estou convertido Batizado e consagrado Na presença do meu Deus E a minha filha Que ela era muito rebelde Mas aí ela começou A assistir os programas E aí ela foi mudando E vendo as nossas mudanças Também ela acabou Aceitando Jesus Glória a Deus Nós através da nossa TV Nós conhecemos Jesus E hoje nós estamos Firmes na presença A nossa TV levou A família toda pessoal E vai levar a sua também O que é a nossa TV? É um sistema de televisão Que colocamos na sua casa Tem 60 canais de televisão 11 são evangélicos Tem um da Bíblia Ou aquele moço Que apresenta o jornal das 10 Ele simplesmente Está lhe apresentando E você está recebendo Aquela palavra Que está lendo A Bíblia para você É muito lindo Tem um canal da oração 24 horas por dia São 11 ao total Como é que eu faço? Vou pedir para dar o papel Para você Você pega Quer mais informação? Aí você liga para nós Está aqui 0800 201 40 00 0800 201 40 00 Isso não lhe custa nada Não gostou? Joga fora Mas eu tenho certeza Se você colocar Você vai ver a mudança Como esse senhor simpático Acabou de dizer para nós Aí você diz lá Se você não quer Telefonar Destaca essa parte E põe seu nome E seu telefone Nós vamos ligar para você E você pergunta tudo Sobre a nossa TV Nós vamos falar Se você conscientizar Que é bom para você Nós achamos que é Aí o que você vai fazer? Vai mandar colocar Você tem criança em casa Você tem adolescente Esse pessoal está bebendo Como essa família Estava bebendo Da pornografia Que tem na televisão Das novelas sujas Dos filmes imorais Coisas rápidas Agora não tem nada Na nossa TV disso Esses 60 canais São escolhidos a dele Porque quando um deles Os outros não são nossos Desviar A gente corta ele E põe em outro lugar A gente não vai deixar Que vai corromper as pessoas Então glória a Deus por isso E o telefone Para quem quer a informação em casa Está aí 0800 201 40 00 A partir de agora Você que recebeu uma bênção Entre em contato conosco Através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 35 10 Ou 2448 16 10 São Paulo 0 prestadora 11 3181 90 22 Ou 335258 80 Ligue agora mesmo E compartilhe seu testemunho Enquanto eles vão telefonando Nós vamos agora orar por vocês Vamos ficar de pé agora Em nome de Cristo Ou agora você viu Deus operar É a hora de você conseguir A sua bênção Irmão, todo dia Deus tem bênção para nós Não é todo dia Quem tem problema Ou com o vizinho Ou na condução Ou no trabalho Ou dentro da própria casa Pois Deus tem solução Para todo problema E curva a cabeça E fecha os olhos Eu e o pastor Jaime Vamos orar agora Ó Senhor Deus Eu e o pastor Jaime Estamos começando Essa oração E eu agradeço O que o Senhor fez Aqui ainda há pouco Pai O Senhor fez muita coisa E vai fazer agora Aqui tem gente Ó Deus Que não anda bem Do estômago Nem dos intestinos Nem do fígado Nem da vesícula Nem do baço Nem do pâncreas A glicemia está desordenada Tem pessoa aqui Deus Que o coração Parece que vai parar A qualquer hora Ela anda um pouquinho Fica cansada Isso não pode acontecer Pai Agora nós vamos usar O teu poder Para entrar dentro do coração E desentupir as veias As artérias Regular as válvulas Fazer o que for possível Agora Dentro dos pulmões Também Dos brônquios Ó Deus Da pleura Onde estiver esse mal Vai ter que sair agora Da coluna Pai Já oramos Mas tem gente Que está precisando ainda Tem gente Que ficou com vergonha De vir à frente Pai Quanto ele perdeu Mas não vai perder Que agora O Senhor está abençoando Nós vamos usar O teu poder agora Meu Deus Nós queremos Que essa pessoa Seja como esse barbeiro Que foi lá Para o Nordeste E ganhava 250 Por semana Hoje tem dia De ele tirar 500 Ó Deus Livre Para poder viver Já está passeando Pelo mundo Está usando a roupa Que quer O Senhor quer O bem De esse povo O Senhor Não é um Deus Mendigo O Senhor Criou os céus E a terra O Senhor Providenciou Tudo que nós Precisamos Para sermos felizes Então agora Pai Nós vamos usar O teu poder E eu digo A toda força Do mal Preste atenção Espírito de doença De enfermidade Você que está Oprimindo essa vida Eu estou aqui Para exigir A sua saída E você vai pegar Tudo que é seu E vai bater E retirada Eu não estou pedindo Eu estou ordenando Vai firme agora Que Deus vai tocar em você É desde o alto Da cabeça Até a planta dos pés Eu não peço Eu ordeno Você vai embora Com esse vício Sujo Que você põe Na mente Dessa pessoa Ela só fica pensando Que não presta E praticando Que não presta Pois ela está orando Agora te mandando Embora Você vai sair Agora Que nós estamos exigindo Ela está tomando Uma posição E nós como ministro Deus abençoamos Essa dor no ouvido Que nunca acesse Parece que ela vai enlouquecer Você vai embora Agora que nós estamos mandando É agora Meu irmão Minha irmã Em nome do Senhor Jesus Cristo Chega comigo E com o pastor Jaime Agora Para tomar uma decisão Diga Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós ordenamos A todo mal Saia Em nome de Jesus Eu entro Na oração Com você Meu irmão Eu entro Com você Meu irmão Levante a sua voz Com autoridade Você ouviu A palavra de Deus A unção Está sobre a tua vida Diga ao mal Saia Isso Isso Você pode Um coloca mil Para correr Dois colocam dez mil Então nós vamos A ordenar agora A nossa fé Está unida E o mal Não pode aguentar Seja um câncer Seja um tumor Que apareceu Que roubou a paz Tirou a paz Ou causou um dano Tremendo na família Ou tomou Retroceda Tomou Nós te amaldiçoamos Suma no nome de Jesus Eu digo agora A dor de cabeça A dor forte A dor da pressão alta A dor da sinusite A dor de um estresse Que a pessoa não sabe O que está acontecendo Esse problema Esse problema Na nuca Tem que sair Essa dor de cabeça Tem que sair Essa cefaleia clônica Clônica Tem que desaparecer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Rinite vai embora Alergia vai embora Sinusite eu te amaldiçoo Agora em nome de Jesus O febre vai embora Infecção viral Infecção bacteriana Vai saindo Em nome de Jesus Eu falo Eu falo Eu falo Em nome de Jesus A tuberculose Eu digo em nome de Jesus Água no pulmão Vai embora Eu estou mandando Em nome de Jesus Manda também Meu irmão Essa úlcera Essa gastrite Essa queimação no estômago Essa dor no estômago Não pode ficar Essa lesão Onde ela estiver Lesão hepática Lesão renal Doença grave no intestino Desaparece agora Com essa cólica E atenção Atenção Passores Atenção Atenção Obreiros Nós mandamos o mal Embora agora O trabalho de bruxaria O trabalho de feitiçaria O demônio Que está encostado Na vida dessa pessoa Causando esse peso No corpo Causando essa pressão No peito Esse peso nas costas Vai saindo agora É a perna trava É a dor tremenda no quadril É o desgaste na cabeça do fermo Eu digo sai O mal no joelho A atrose vai embora Ou eu digo em nome de Jesus Mal nos meniscos Nos cruzamentos Vai saindo Sequela de um acidente Sequela do futebol Em nome de Jesus O mal sai do joelho agora Sai da panturrilha Sai do tornozelo Sai do calcanhar O facítico Andava embora O inchaço Eu digo desapareça agora A trombose A ameaça de trombose Sequela da vacina Sequela de um acidente Ou eu digo sai agora Em nome de Jesus Mal que foi mandado Por uma obra de bruxaria De feitiçaria De magia negra Para aleijar essa pessoa Para tirá-la do esporte Para tirá-la da profissão Eu desfaço o trabalho De feitiçaria Eu desfaço o trabalho De magia negra E eu digo fora Depressão 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 Vai embora Síndrome do pânico Transtorno de ansiedade Transtorno bipolar Toda inquietação Na alma Toda agitação Na alma Todo conflito Na alma Toda perturbação Maus pensamentos Pensamento de suicídio Pensamento de morte O demônio do suicídio Sai agora Vai embora Em nome de Jesus Levante as suas mãos A Bíblia diz Seu filho Vos libertar Verdadeiramente Seis livres Oh De glória a Deus Diga aleluia Ah Deixe a paz De Deus entrar Senhor Mostra-te com os dons De curar Mostra-te com o dom Da fé Com operações De maravilhas Esse meu irmão Que operou Meu Deus Fez aquela cirurgia Seu do estômago E tem sentido Esses dias Uma queimação Muito forte Deus Eu dou a bênção Para ele agora Oh Receba essa bênção Receba o seu milagre Quantas pessoas Estão enfrentando Uma luta Com uma pessoa Na bebida Uma pessoa Que todo dia Está com um copo De pinga na mão Você conhece alguém Da família Assiste o nome dele Diga Fulano Ele vai ser visitado Pelo poder de Deus Agora É alguém que está Nas drogas Na maconha Na cocaína No crack É alguém que está Na biqueira Na boca de fumo Na cracolândia É alguém que está Como um bicho No meio da rua É alguém que está Na adultério Alguém que está Na pornografia Que está na devassidão Na imoralidade Na vida errada Agora Assiste Um jovem Está num relacionamento Ilegal Ilícito Assiste agora Diante de Deus Pai Alguém que entrou Numa Numa vida errada Nós mandamos a bênção Para Ele agora Para